Em um grupo com 360 pessoas, tudo lindo, disputavam o campeonato. Sabe-se que na primeira fase, foram eliminados dois terços do total de competidores. Na segunda fase, foram eliminados três quartos, dois remanescentes. Beleza. Após a terceira fase, apenas um décimo, dois que ainda disputavam, passaram de fase. Assim, após a terceira fase, ainda restam... Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Primeira fase. Vou colocar aqui. Primeira fase. O que aconteceu na primeira fase? Tem 360... Fica aqui. 360 competidores. Só que na... Perdão. 360 pessoas disputavam um campeonato. É uma competição, não deixa de ser uma competição. E foram eliminados dois terços do total. Ou seja, dois terços... Dois terços de quanto? De 360. Aí, como é que a gente faz essa quantia aqui, pessoal? Já prepara a mão. Vou passar o facão aqui. 360 por 3. Eu vou simplificar. 360 por 3 vai dar 120. Dois vezes 120 vai dar 240. Então, na primeira fase, foram eliminados 240 pessoas. Sim ou não? Aí, vamos lá. Se foram eliminados 240, quantas pessoas sobraram? Vamos lá. Para o campeonato. Coloca aí no bate-papo. Eu tinha 360. Na primeira fase, foram eliminados 240. Pergunto. Quantos sobraram? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Quantos sobraram? E aí, galera do Facebook? Vamos lá. Quantos sobraram? Galera do Facebook. Vamos lá. Era a participação de vocês. Quantos sobraram? 120. Exatamente. Como é que eu achei esse 120? Porque Deus quis? Não. 360 menos 240. Vai dar 120. Aí, ele fala o seguinte. Na segunda fase, foram eliminados 3 quartos dos remanescentes. Então, na segunda fase, eu vou pegar aqui, ó, 3 quartos de quanto? De 120. Vou pegar aqui 3 quartos de 120. Prepara a mão, ó. Vou passar o facão ali de novo. 120 por 4, ó, ou, ou, quanto é que dá 120 por 4? 30. Trintão. Três vezes 30, 90. Então, foram eliminados 90 pessoas na segunda fase. Só que eu tinha 120. Pô, eu tinha 120. Foram eliminados 90. Então, quantos restaram aí? 120 menos 90, 30. Então, essa é a minha realidade, né? Ele tá perguntando, após a terceira fase, né? Quantos ainda restaram? Então, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou achar a quantidade de pessoas que foram eliminadas. Pela lógica. Olha o que ele fala. Após a terceira fase, apenas um décimo, dois, que ainda disputaram, passaram de fase. Então, se um décimo passou de fase, quantos ficaram reprovados? Nove décimos. Né? Se um décimo passou de fase, quantos ficaram reprovados? Nove décimos. Então, nove décimos de quanto? De 30. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó, no 30, com 10. Vai dar 3. Nove vezes 3 vai dar quanto? 27. Então, pessoal, dos 30 que estavam na jogada, 27 foram eliminados. Então, quantos restaram? Quantos restaram? 30 menos 27. Que vai dar quanto? 3. Aí, você vai olhar lá a resposta. Gabarito. Letra. Bravo.